Se eu fizesse, se eu fizesse o papel principal dos meus sonhos Lá o final ia mudar, sonharia sem parar Não teria as pesadelos, expulsava meus delírios Desmanchava meus delos, pra cuidar dos meus suspiros E comigo sonharia, só comigo amor E comigo sonharia, só comigo amor Se eu fizesse, se eu fizesse o papel principal dos meus sonhos Lá o final ia mudar, sonharia sem parar Não teria as pesadelos, expulsava meus delírios Desmanchava meus delos, pra cuidar dos seus suspiros E comigo sonharia, só comigo amor E comigo sonharia, só comigo amor Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam seus viados, de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Seus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam seus viados, de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Se eu fizesse, se eu fizesse o papel principal dos meus sonhos Lá o final ia mudar, sonharia sem parar Não teria as pesadelos, expulsava meus delírios Desmanchava meus delírios, pra cuidar dos seus suspiros E comigo sonharia, só comigo amor E comigo sonharia, só comigo amor Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam seus viados, de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Seus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam seus viados, de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Não te traz felicidade, ou amor a cada dia Essa caixa malada, hein Porém, doutor